Oi, tudo bem galera? Olha só, novidade aqui em Porto de Galinhas, aqui na feira da P.K. das Galinhas, colocaram isso aqui, ó Tirar aquela foto, legal, gostei, viu? Olha que bacana Coraçãozinho aqui, ó, eu amo o Porto de Galinhas, bacana, viu? Olha que legal, e aqui, ó, onde o pessoal tira foto, a família tirando foto ali, ó Aqui é logo na entrada, gente, aqui é logo na entradinha de Porto aqui, na feira da P.K. das Galinhas Aí tem esse aqui também, ó, você tira a foto, coloca o rosto ali, bacana, viu? Aqui, ó, você coloca o rosto, muito bacana E aqui tem, bem-vindo ao Porto de Galinhas, respire fundo, sorria, deixe suas preocupações de lado Desfrute da beleza desse paraíso E esse barulho, gente, aqui, ó, caldinha de cana aqui, ó Olha isso, gente, é um processo Muito bom Ficando com o pastel Eita, lembrei de São Paulo, recomendo morar em São Paulo Tudo bem, galerinhas? Vou mostrar um pouquinho da vila para vocês hoje, tá certo? Vocês que gostam de ver aqui a vilinha, para quem não conhece a vila, tem vontade de conhecer Porto de Galinhas Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, tá? Desculpa a voz, que hoje eu estou esfriado, gente, estou gripado Mas eu vim gravar para vocês aqui, tá certo? A culpa no vídeo, ó, let's go E quem quiser aquela viagem rápida, táxi tem aqui já, tá, gente? Do lado do shopping aqui, galera, ó Táxi comum é com eles aqui, tá certo? Do lado do Açaí Concept aqui em cima Muito fácil, tá bom? Aqui, ó, tem todos aqui esses táxis E aqui na frente abriu Eu acho que é uma padaria Eu já mostrei em um vídeo aí Vou mostrar de novo para vocês, que é o bambu, né? Aqui na frente, galera, ó Bambu, vamos lá Tem lanche, self-self também, culinária caseira Essa aqui, gente, ó Porto Palace Que é uma pousada, viu? Aqui, ó Porto Palace Aqui, gente, eu já falei para vocês aqui, ó A gente está quase caindo Conveniência aqui, ó Bambu Novo, viu? Isso aqui é novo É legal esse ambiente, viu? Hamburgueria, pizzaria, salgado Tem tudo aqui, galera, ó Culinária caseira, R$ 39,99 Aqui é por quilo, tá, gente? R$ 8,50 R$ 100 gramas Ou R$ 39,99 Tá? Olha só daqui, gente, ó Bambu Muito nova, tá? Show de bola aqui Bem legal Bambu E aqui fica assim Os 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 Bug, galera, aqui, ó Fazer aquele passeio Tá? Pra gente chegar aqui Converso com eles aí Primeiro você compra lá Na frente ali O O passeio E vem aqui Com eles, tá, gente? Tá, gente? Minha voz está péssima Meu Deus Estou meio fã hoje Mas não liga, não, gente O importante é mostrar pra vocês As coisas legais Por aqui de Porto de Galinhas Galera, eu falei do Porto Palace, né? Da pousada Porto Palace Tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui em frente Aqui, gente, ó Deve ser pousada de flat A diária tá 180, tá bom, gente? 180 Estamos aqui em 2023 Pode ser que aumente, né? Mas tá 180 aqui Olha aí Porto Palace Mês de maio, né, gente? Pode ser que aqui, ó Com esse que vem já aumenta Mas tá 180 o valor da diária Beleza? Vamos lá mostrar mais coisas pra vocês Aqui na frente tem uma soveteria top Aqui a fruta de Goiás Show, viu? Soveteria aqui E sim, eu vou levar pra vocês O passeio de burro Vocês compram aqui, tá? Ali, naquela moça ali, ó Aquele passeio de ponta a ponta Conheci as praias aqui De Porto e Galinhas Vocês compram aqui E aqui também tem, gente, ó Ele faz aeroporto, passeio Aqui, ó, o Adriano Vou deixar aqui o WhatsApp pra vocês Aqui na doblou, galera, ó Táxi aeroporto, passeio Ele faz esse trajeto aí, galera Tá? O WhatsApp dele tá aqui Chame ele lá que ele vai buscar no aeroporto Em qualquer lugar Beleza? Muito bom E aqui na frente tem uma loja legal, viu? Lá tem bastante coisa, gente Muito bom Sim, galera O milkshake aqui, tá? O açaí de 500ml Tá 10 reais, tá? Olha aí Açavete de pote aqui, ó 30 reais Aqui na Fruta de Goiás Muito bom Como eu ia falando pra vocês Aqui, ó Essa lojinha aqui, ó Bem legal Shop 10 Shop 10 só o nome, tá, gente? Porque preços variados Mas é legal, viu? Já comprei uns bonés aí Muito legal Aqui, ó Shop 10 Muito legal, gente Aqui, ó Bebido aqui Top E aqui do lado tá A Luguito Cafeteria, gente Daqui, ó Novíssima também, viu? A Luguito Chocolate e Cafeteria Aqui Com o porto de galinhas Muito bom Que é o ambiente Ambiente climatizado Muito top Muito bom mesmo Luguito Cafeteria Muito bom Olha que caneca linda, gente Aqui, ó Com o logo Porto de galinhas Muito bonita, viu? Olha aqui Pra que tá o nosso corozinho Também tem bonés Também aqui, ó Personalizado também De porto de galinhas Que top, viu? A jangadinha Olha que legal, galera Tem bastante coisa Aqui nessa loja, viu? E a tradicional Galinha aqui em cima Como sempre Mas olha só Aqui você colocar Sua foto aqui, ó Fica aqui do lado Do Roda do sol Da Love Rose, tá? Isso aqui é um sorvete Artesanal Feito na hora Muito bom Esse sorvete aqui, viu? Love Rose Do Vinícius Aqui quando vem Porto Aqui procure Eles aqui Que eles abrem Acho que Seis horas da tarde Começa Funcionar E a loja Essa daqui A loja Tem bastante coisa Bastante coisa legal Muito bom Olha isso, gente Que lindo Muito top Essa loja, viu? Dentro do calçadão Aqui, ó Na galeria do calçadão Galeria muito top, viu? Muito linda E tem bastante lojinhas Aqui nessa galeria É muito legal Olha isso Ateliê Regina Couto Tá passando no meio das mães 10% de desconto Show de bola, viu? E aqui tá A bodega do sertão Aqui, ó Pra quem Gosta de bolo Bolo de rolo Cachaça Tem tudo aqui, tá? Na galeria do Na bodega do sertão Aqui, ó Dentro da galeria Do calçadão Muito bom Porto Galinhas É bem completo, viu? Aqui é o destino mais Acolhedor do Brasil, tá? Tá em oitavo lugar Do mundo aqui Será que é top? Muito bom, viu? Estão convidados A conhecer Porto Galinhas Pra quem não conhece Porto Venha conhecer E vocês não vão se arrepender Ah, já aproveita E deixa aquele like No canal Que esse tipo de like Ajuda muito o canal TubeVlog Tá certo? Se não é inscrito Se inscreve aí E compartilha aí O vídeo, tá bom? Pra outras pessoas Verem, gente Olha que legal Aqui na galeria Nova Era Olha isso Bastante lojinha também Bacana Aqui, ó Moda praia aqui também Na Sun Prime Moda praia Olha isso Tem mais aqui Olha aí, mulherada Pra vocês aí, ó Na Sun Prime aqui Dentro da galeria Muita coisa legal, tá? Aqui também tem um passeio Passeio Aqui, ó Turismo Aqui, ó Aqui, tá o contato Os ilhos aqui Faz passeio aí Pra Translado também Facility Tour Aluguel de Jet Ski Buggy Olha aí que legal Show de bola, viu? Na galeria, gente Essa loja aqui, ó Abre às oito da manhã E fecha às vinte e três horas Às onze horas da noite Muito bom Aqui, ó Nossa Sun Prime Aqui, ó Show, viu? Vinte por cento de desconto Trinta por cento de desconto Olha aí Tem umas roupas legal aí, viu? Muito top Muito bom Olha que legal Vai abrir aqui, ó Uma loja de Bijuteria aqui Acessórios aqui, ó Júlia Presentes Olha aí Crescendo, hein? Porto e Jalinho Tá crescendo muito Muito, muito mesmo E aqui na Cachacaria Destaque Tem uns bolinhos de rola Que legal, viu? Tem vários doces aqui Olha isso Tá trinta e oito reais Isso aqui Oito reais Isso aqui E aqui é no potinho Aqui tá Dez reais Certo? Tá um preço bacana, viu? E esse bonequinho aqui tá Essa aqui tá vinte reais Vinte reais E essas estão Dez reais As bolsas estão Vinte e cinco Trinta e cinco É isso mesmo Mas é uma loja bem legal, viu? Quando vem em Porto Entra aí Dá uma olhadinha Na Cachacaria Destaque Aqui na vilinha de Porto E aqui, ó Na Maverse Tem Várias Né Camisas aqui Bonéis Com a logo de Porto de Galinhas Olha isso, gente Muito legal, viu? A loja recheadinha Show de bola E a água aqui Não é cara não, galera Olha só Dois reais aqui, ó Dois reais A água, tá? Olha isso, gente Eu só falo a Porto de Galinha Tudo caro Negativo Tudo caro não, gente Claro que tem pra todos os bolsos, né? Depende muito do seu bolso Aqui os piti de comedoria Tá Muito bom Lojinha bacaninha aqui também, ó Tem umas Coisa bacana aí Muito bom Aqui em cima tá a churrascaria Churrasco Gaúcho Aqui em cima Fica aqui em cima Churrascaria Embaixo fica o Mercadinho Gaúcho Muito bom, viu? Tem uma pousadinha Que legal Aqui, ó Pousada Borges Fica aqui em cima Fica aqui em cima, galera Pousada Borges Dá o contato deles Dá pra ver? 8199 9803 3411 Pousada Borges E aqui é a Rua dos Navegantes, gente Rua dos Navegantes Isso daqui, ó Tem bastante restaurante Aqui na Rua dos Navegantes Muito bacana aqui, viu? Sorveteria também aqui, ó Sorveteria Maravilhosa Olha que legal Promoção pra vocês aqui Certo? Promoção de canga aqui, ó Tá 29,99 Dinheiro 29,99 No cartão tá 33 reais, tá? Essas cangas aqui, ó Muito bonita Aqui na Olga Estilo Aqui fica os Correios, tá, gente? Aqui os Correios de Porto e Galinhas Aqui, ó Tá? E aqui é o Minha Praia Cozinha do Mar, que é um restaurante também Legal que eles colocaram aqui, ó Os valores aqui na frente Olha que legal, foi bom Prato a partir de 10,90 Olha que legal Cozinha, camarão 10,90 Vou passar rápido, gente Porque tem música aqui Senão o YouTube corta Mas aqui na Rua dos Navegantes Tem bastante coisa legal, viu Aqui em cima tem uma pousada Essa daqui, ó Uma pousada bem legal Vou lá mostrar pra vocês E antes dela tem essa daqui também A Manaue Que é outra pousada legal aqui Na Rua dos Navegantes, viu? Tem uma piscininha ali Muito bacana E essa aqui que eu falei pra vocês Aqui, ó Que é a pousada Porto e Amigos Beach Olha aqui, gente, ó Não é muito caro não, viu? Precinho bacana aí Que caba no seu bolso E assim, galera Ó, mês de maio, tá? Tá esse valor Tá com beliche Tá 120 reais E cama de casal Tá 150 Aqui na Pousada Porto e Amigos 150 reais A diária, tá bom? Chequinha a partir de 2 horas Mas esse preço pode mudar Tá certo, gente? Tô falando aqui tipo mês Porque Muda, depende da temporada, né? A temporada, então, muda o valor Mas tá isso aí Esse valor pra vocês aí Tá bem legal, viu? E com a frente do mar Não tem não Tá tudo ocupado Mas o preço aqui tá bacana Muito bom Mostrar mais coisa pra vocês Tô voltando aqui Aqui, galera Só lembrando que aqui É a única via Que passa carro Que é liberado Os carros, tá? Que é essa daqui É a rua dos navegantes E aqui em cima É a pousada também, galera Essa daqui, ó Pousada da vida mansa Essa daqui de cima Embaixo dela fica o café da vila Olha que legal E aqui é o Museu de Cera E aqui é o Museu de Cera Muito bom Olha ele aqui, ó Muito bonito, viu? Museu de Cera Estamos chegando aqui Também aqui tem a suíte Perto do mar Aqui, ó Vou botar o texto Para vocês WhatsApp, hein, ó Subter aqui, ó Você acha que é aqui em cima Muito bom, galera Muito obrigado Você que ficou no vídeo Olha aí Você que se inscreveu Você que deixou aqui Like, você que deixou aquele comentário Muito obrigado, gente Gratidão, tá? Fiquem todos com Deus E fui! E aí